Olá, mensagem de Deus para você. Naamã, um homem socialmente importante, estava tomado pela lepra que era incurável. O profeta disse a ele, Eliseu, que ele mergulhasse no rio Jordão e quando ele retornou ele estava completamente curado. Quando nós mergulhamos em Jesus pela palavra, nós recebemos a cura da doença que nos condena ao inferno. Todo o nosso pecado é retirado e nós somos aceitos pela pureza de Jesus eternamente. Segundo Reis 5,14.